Nós temos até... a gente pode puxar até as quatro. Nós não queremos ter mais até dez prazes, quatro. Acabou espremendo um pouco por causa do pó agora. A gente pode puxar até umas quatro. Se tiver aquecido. Isso, isso. Pessoal, boa tarde. Nós vamos começar agora aqui o bate-papo com a Marina Silva. Na verdade, ela dispensa apresentações, assim como Caio e Túlio Costa. Eu vou passar a palavra para eles. O Caio vai fazer uma breve introdução, aproximadamente cinco minutos. Depois a Marina vai fazer uma explanação de aproximadamente dez minutos. Depois desses 15 minutos introdutórios, eles vão abrir para perguntas. Tem uma pessoa de cada lado com as perguntas. Imagino que muita gente vai querer perguntar. Levante a mão, nós vamos tentar atender o máximo possível. E depois ela vai estar à disposição para dar entrevistas. Agradeço a paciência de vocês. Obrigado, Caio. Obrigado, Marina. Caio, agora o palco é seu. Obrigado. Obrigado, Ednei. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Marina. Estou muito feliz e honrado de estar aqui para fazer essa pequena apresentação. Esse painel é sobre redes sociais e eleições. E eu tive a oportunidade, uma oportunidade que eu considero única, de ter participado da parte digital da campanha da Marina Silva na internet. E que fez um uso intensivo das redes sociais. Foi uma experiência única porque o Brasil nunca tinha experimentado a possibilidade de usar a rede para a eleição. A internet tinha sido praticamente banida da eleição até o ano passado, quando ela começou a poder ser usada como instrumento de conversa e de propaganda partidária e propaganda do candidato para que ele pudesse conversar, interagir, levar suas ideias, sua palavra e construir a sua plataforma de forma compartilhada na sociedade. Isso foi feito, as diretrizes para um programa de governo da Marina foi feito, sobretudo com uma contribuição enorme das pessoas que entraram no site e que mandaram mensagens e que postaram sugestões para o programa de governo. Isso era tudo mastigado, deglutido e reapareceu no programa de governo e, fundamentalmente, houve um uso muito intenso das redes sociais. Nós usamos, para levar a palavra da Marina e para ouvir as pessoas e para conversar com as pessoas, usamos de forma intensiva o Orkut, que é a maior rede social brasileira. Usamos de forma intensiva, usamos muito intensiva o Twitter, usamos muito o Twitter, usamos muito o YouTube para colocar os vídeos, usamos o Flickr para colocar as fotos. Enfim, ficávamos praticamente dia e noite, com alguns períodos ali para dormir, trabalhando essa rede social, trabalhando as redes sociais, trabalhando a mensagem na internet. Uma mensagem diferente, que é uma mensagem que tem uma causa, eu acho que isso diferenciou muito o programa da Marina e a maneira da Marina Silva trabalhar na internet com os outros candidatos. Ela tinha uma causa e essa causa era uma causa, é uma causa comum de todos nós, principalmente da juventude, principalmente das pessoas que estão preocupadas com o planeta. E, além de tudo, ela trazia uma nova forma de fazer política. E essa nova forma de fazer política passava pelo uso das redes sociais e pela conversa e interação dentro das redes sociais. Então, em termos bem sintéticos, era isso que eu queria dizer a vocês. Eu acho que quem está aqui é a Marina, esse é um momento muito rico. Ela está de novo na campus parte. No ano passado, a Marina praticamente inaugurou a sua campanha na internet, aqui na campus parte, no dia 26 de janeiro. E está aqui de volta para conversar com vocês. Então, eu passo a palavra para a Marina. Obrigado, gente. Obrigada, Caio. Obrigada, Caio. Apenas uma pessoa que usa a internet para as pesquisas e as coisas básicas de alguém com o trabalho que eu tenho. E tinha uma forte consciência, até porque tenho quatro filhos, do potencial que tem a internet para qualquer atividade que se faça. Ela sempre foi utilizada nas ações do Ministério, institucionalmente, no Senado, como senadora. Mas, na política, seria a primeira vez que estaríamos nos expondo a essa ferramenta. E o batismo foi muito interessante. Por quê? Nós iríamos fazer uma integração de vários instrumentos que aqui já foram mencionados pelo Caio, como o Facebook, o Twitter, enfim, o blog, o site, o Orkut, todos os meios que nós lançamos mão durante a campanha. E foi uma coisa muito interessante porque o resultado amanhã. O Caio vai poder, inclusive, na participação dele, o Caio vai poder, inclusive, na participação dele, expor isso de uma forma mais específica. Mas eu queria deixar apenas alguns dados aqui, para que a gente possa entender o contexto dessa relação internet-política e, mais especificamente, essa experiência que nos levou a uma campanha sem estrutura, a conseguir quase 20 milhões de votos. E, sem dúvida, a internet teve um papel importante em tudo isso. Só para se ter uma ideia, a gente contava com 1 minuto e 20 no horário de televisão, enquanto que os outros candidatos, uma contava com 12 e o outro com 9 minutos. E é 1 minuto e 20 segundos. Então, uma desvantagem muito grande. Em termos de estrutura econômica e financeira, nem falar. É só ver as cifras da prestação de contas de cada um e as cifras da prestação de contas da nossa campanha. Também em termos das alianças políticas. Nós, por uma questão programática, decidimos que, para sermos coerentes com o programa que estávamos defendendo, não iríamos fazer aquele leque de alianças incoerentes só para conseguir um tempo de televisão. Então, tem muitos fatores. E, como se não bastasse, ainda o tempo todo, as pesquisas diziam que a gente não tinha potencialidade de crescimento. mesmo assim, com todas essas situações adversas, nós conseguimos um desempenho eleitoral que se constituiu numa surpresa para muitos, mas, obviamente, que para aqueles que acompanham a luta socioambiental no Brasil há mais de 30 anos, sabiam do potencial, daquilo que chamamos, como diz o Vitor Hugo, uma ideia cujo tempo chegou. E uma ideia cujo tempo chegou, ela não... não somos nós que a temos. Na maioria das vezes, é ela que nos tem. Não adianta alguém querer dizer que o uso da internet é nefasto, porque essa é uma ideia cujo tempo chegou, é uma prática cujo tempo chegou e é irreversível. E eu acho que a questão da sustentabilidade, o cuidado com o meio ambiente, é essa ideia cujo tempo chegou. Mas que precisaria de um sinalizador, não é? De alguém que tivesse a coragem de não ter medo de perder votos, de perder simpatia, por defender meio ambiente, em lugar de fazer o discurso do desenvolvimento pelo desenvolvimento, para poder dar essa sinalização. Inclusive, para aqueles que tinham medo de assumir essas bandeiras e que agora veem que elas são muito fortes e muito potentes. É assim que a história avança, que o processo civilizatório caminha e que as coisas se transformam. Não é para que ela continue sendo privatizada por aqueles que iniciaram. É para que sejam convencidas cada vez mais e mais pessoas. Então, mesmo com essas condições adversas a que me referi, no blog, o blog e o Twitter, nós começamos em 2 de fevereiro. O site foi aberto ao público em 6 de junho e, quando terminou a campanha, no Twitter, nós tínhamos 245 mil seguidores. Pode parecer pouco, mas também nós, para quem tem milhões de seguidores, mas nós fizemos uma opção que era, de fato, de ter uma interação viva com as pessoas. De não ser um espaço apenas de falar, de fazer propaganda, mas de uma interação aonde pudesse, entre aspas, escutar e ser escutado. Ter um diálogo mesmo com as pessoas. E isso se mostrou uma ferramenta muito importante durante a campanha. A comunidade do Facebook foi de 56 mil pessoas e uma opção era de que a minha voz, falando na primeira pessoa, nunca era terceirizada. Era sempre eu falando mesmo e, claro, que existia uma estrutura operando e, quando essa estrutura operava, então, tinha ali, claramente, dizendo que era a equipe marina e não eu falando. Isso não significa necessariamente que tivesse o tempo todo eu digitando, não é isso. Mas a fala era minha, a formulação 100% minha das coisas que é dita no Twitter. Então, foi uma opção também para não criar aquela coisa de pura propaganda. Uma coisa que o Caio já falou e eu, desde o princípio, sentia isso, é que os demais candidatos, hoje, a presidente Dilma e o governador Serra, o Plínio também, usaram as mesmas ferramentas, mas, ao fim da campanha, tanto na parte financeira quanto na mobilização virtual e a mobilização presencial através do virtual, porque essas coisas se completavam, a gente teve uma clara superação daqueles que iniciaram até com vantagem em relação à nossa campanha. E, no meu entendimento, é que a mensagem era coerente. Havia claramente ali o envolvimento de uma causa e essa causa se encontrava com a causa das pessoas que nos acompanhavam através da internet e que nós a acompanhávamos também. Eu sempre brincava que a nossa campanha era uma espécie de escola de samba, que, durante 30 anos, ficou cada um ensaiando na sua quadra, no seu quintal, e, de repente, a gente resolveu fazer um ensaio geral, aonde cada um foi para a avenida, não é? para fazer esse ensaio pela primeira vez, com uma comissão de frente, com, enfim, porta-bandeira, mestre-sala, as pessoas, os puxadores do samba. Mas isso não significava que era algo, como alguns achavam, meia dúzia de ecochatos, não é? Que são insignificantes e inexpressivos. O que não significa, também, que as pessoas que acompanharam esse processo, elas tenham o contorno claro da questão do meio ambiente, da sustentabilidade, como tem os especialistas, não é isso. O que existe é uma sensibilidade. E o que eu sentia nas ruas o tempo todo, era que as pessoas estavam envolvidas por causas particulares, pela educação, por vários outros motivos, e a gente colocava como causa. O exercício do diálogo, numa campanha, no meu entendimento, com as pessoas e nos mobilizar com as pessoas. O movimento Marina Silva teve um papel fundamental quando começamos as redes, na forma como o Caio vai explicitar melhor amanhã, juntamente com o representante da candidatura da Dilma, que está aqui também, e do governador Serra. Juntamente com isso, quando nós começamos, a gente já tinha um movimento espontâneo na sociedade. Olha, eu vou protestar contra esse copinho de plástico, viu? Vou tentar resistir bravamente em protesto. Um copo. Então, quando nós começamos, a gente já tinha cerca de 30 mil pessoas no movimento Marina Silva, o que com certeza foi uma base fundamental para potencializar essas ferramentas quando elas entraram em ação. E aí, se você tem um crescimento exponencial, é claro que isso faz uma diferença em relação às pessoas que já têm a prática do uso dessas ferramentas comunicacionais. Uma outra coisa importante também é a ideia de que é possível uma transformação na política. E a história do Brasil, ela é uma demonstração disso. Porque eu não posso agora cometer o erro ou repetir o erro de que as coisas começaram agora. Não. A transformação na política de usar meios inovadores vem desde sempre. Eu mesma no Acre, no Partido dos Trabalhadores, que é o meu partido de origem, que fiquei 30 anos, trabalhamos muito. as ferramentas inovadoras. Chegou uma... Chegou uma água. Vocês sabem que tem uma coisa chamada legítima defesa. Eu ia tentar resistir. Agora, se não conseguisse, eu não ia morrer aqui engasgada. Eu ia beber a água do copinho, né? Mas chegou o socorro. Bem, então, essa ideia de que é possível inovação na política é algo com o que a gente, a nossa tradição, as pessoas, convivem. O problema é que você pode ser inovador por um tempo e depois se tornar apenas conservador, mesmo que seja conservando as coisas que já foram inovadoras, sem olhar para novas coisas inovadoras. O bom é quando você é capaz de ter uma estrutura que preserve as conquistas que precisam ser preservadas, que corrija aquelas que devem ser corrigidas e que integre as novas que precisam ser integradas. E eu acho que isso foi o que nós aprendemos e conseguimos na campanha. No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, que as pessoas têm uma tradição da filantropia, da doação, não temos isso. Então, uma campanha que se pretendeu também inovar no aspecto da arrecadação pela internet, não é? Foi apostar. E foi muito interessante que a resposta foi muito grande. O período de arrecadação foi muito pequeno e, claro, que a tradição no Brasil ainda é pequena, mas a resposta foi muito boa. Foram cerca de... Quantas mil pessoas, Caio? Quase 3 mil e quase 4 mil pessoas. Quase 4 mil pessoas, não é? Que clicaram lá duas vezes para poder viabilizar a sua doação de, no mínimo, 5 reais. Pessoas físicas. A pessoa física podia fazer pela internet. No caso, aí, a empresa não podia, só a pessoa física. Só a pessoa física. Então, inovar, não só do ponto de vista da linguagem, do discurso, mas também das ferramentas e das estruturas. Ainda no que concerne a inovação, foi só ficar esse tempo todo sem falar, fiquei com a voz manhosa, agora toda hora quer dar um blackout aqui. Mas, ainda do ponto de vista da inovação, uma coisa interessante foi, no meu entendimento, o comportamento político. político. Porque, geralmente, as pessoas têm a ideia de que, na política, é essa coisa o tempo todo da desqualificação do outro. De aproveitar a oportunidade, qualquer que seja ela, para tentar, não é, destruir o teu oponente. E o tempo todo, mesmo quando existiam questões concretas, que deve-se fazer a crítica, e a crítica não covarde, a crítica séria e severa, mas era sempre feito numa perspectiva institucional. Foi assim, na questão do episódio da Receita, por exemplo, que nós não fomos para o Vale Tudo eleitoral. E, colocávamos que, se havia alguma fraude, legalmente tinha que ser investigada, que os que haviam cometido o erro deveriam ser punidos. E repetíamos isso o tempo todo, para não ficar fazendo a instrumentalização de uma fala da oposição, pela oposição do Vale Tudo eleitoral. E ainda uma outra coisa, para finalizar, para a gente poder interagir, do ponto de vista de que é possível inovar também na política, foi a questão de considerar que o voto, ele é propriedade exclusiva do cidadão, do eleitor. Eu lembro que os colegas da imprensa que estão aqui presentes, sempre me perguntavam, senadora, a senhora vai tirar voto de quem? Da Dilma ou do Serra? E eu dizia, nem da Dilma e nem do Serra. E a primeira vez que eu disse isso, eu lembro que uma pessoa olhou para mim assim, um pouco, meio, então, vai ter 0% de voto, porque eu comecei, acho que na primeira pesquisa, com 1%. E se eu não ia tirar voto nem da Dilma e nem do Serra, como é que ia ser? E eu disse que ia receber democraticamente o voto do eleitor. Postura que mantivemos até o final da campanha, não acreditando no velho estilo de liderança messiânica de rebanho. Ou seja, vocês me seguem porque eu sou o Messias que conduz ao caminho. não. Vocês têm o direito da escolha, prestem atenção nas propostas, tanto é que o Fernando Meirelles até criou aquele um bordão, presta atenção na Marina, presta atenção nas propostas para você fazer livremente a sua escolha. No segundo turno, a mesma coisa. E ainda, dentro da perspectiva de que a campanha, ela, usando todas essas ferramentas, inova e traz algo novo para a política brasileira, que é um processo horizontalizado, aonde, se temos uma boa combinação entre mensagem e uma linguagem que seja verdadeira, que não seja algo puramente marqueteiro, e essa também foi uma opção que foi feita, de ter uma interação viva, colocando as coisas até mesmo com as dificuldades e as nuances que elas tinham. Não se dispor a uma conversa de surdo-mudo, mesmo quando as pessoas faziam perguntas muito diretas, às vezes a gente respondia que não tinha resposta, que não sabia. E a conclusão de tudo isso é que mesmo que você tenha a mensagem, as propostas, as estruturas, as ferramentas, existe uma coisa que a gente tem que considerar. A sociedade está mudando, os valores estão mudando, as novas ferramentas e os modelos comunicacionais abertos, horizontais, estão ajudando a possibilitar essa mudança. Talvez não fosse possível e não seria possível esse resultado se não fosse a força de milhares e milhares de pessoas que na internet levavam a mensagem combinando o que era a agenda virtual com a agenda presencial. Foram centenas e centenas de lugares e reuniões visitadas com centenas e centenas de entrevistas coletivas nas mídias clássicas, os debates e a força de uma ferramenta que está só começando. Para mostrar também que na política existe o lugar do desejo das pessoas, aquilo que está em algo que a gente não tem como dominar, que é o cavalo de Troia do inconsciente. Todo mundo acha que para ganhar uma eleição você tem que ir lá e destruir o adversário. A nossa opção foi de registrar em cartório que nós não iríamos fazer baixaria com ninguém. Registramos isso em cartório, nenhum tipo de agressão gratuita e a motivação de boa parte dos brasileiros é no sentido de uma política com P maiúsculo em que afirma as propostas, faz a crítica e ao mesmo tempo leva uma mensagem que é capaz de dialogar com o que de fato interessa. E no meu entendimento a questão da sustentabilidade ela não ficou presa ao que achavam que era o meio ambiente pelo meio ambiente. A sustentabilidade de respeito à dimensão econômica, social, cultural, política, ética, enfim, em todos os aspectos. E foi isso que a gente tentou fazer que nos levou a quase 20 milhões de pessoas que espontaneamente optaram por essa alternativa. Muito bem. Muito bem, Marina. Bom, antes de começar as perguntas, duas informações para vocês verem como causa é causa. A Marina está em primeiro lugar nos Trending Topics Brasil do Twitter. E Marina Silva está no quinto lugar nos Trending Topics mundiais do Twitter. Nesse momento. Parabéns. Parabéns para todos vocês. Bom, podemos começar, Ednei. Ali, ó. Tem uma questão ali, uma questão logo atrás, uma aqui, uma aqui. Vamos começar por lá, ó. Você. Tem microfone para ele, Ednei? Quem é? Aqui, ó. Levanta, pode levantar. Isso. Por favor. Fala seu nome, tá? Ele vai apontar, a pessoa levanta. E logo depois de você, a moça que está atrás, tá? Ok. Pode fazer. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marina Silva. Meu nome é Humberto. E gostaria de saber, assim, se a questão do, se muito, essa questão dessa guerra, das eleições, assim, se não houve debate, se não houve aprofundamento de temas que poderiam ser questionados, debatidos entre a sociedade, devido a essa guerra entre os candidatos Dilma e Serra, com as questões, por exemplo, sobre aborto, assim, o aborto, sobre a questão de... Temas que não tinham a ver com a questão do Brasil melhor, de um futuro melhor para o país. Quer falar? É, vamos fazer três perguntas. Então, a do Humberto, é isso? De onde você é, Humberto? Vitória, Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, está feita. Então, Humberto de Vitória, agora atrás do Humberto. Oi, eu sou a Ana, desculpa, não vou levantar, que eu estou com o laptop bem no meu colo, aí se eu for levantar, sinto que vai cair. Ana? Isso, Ana Carolina, eu sou do Mato Grosso do Sul. Tá. Na verdade, são duas perguntas. Uma, eu fiquei sabendo recentemente que o Acre é o estado que tem mais rede wireless gratuita para a sua população e eu queria perguntar para a Marina o que ela acha que é a importância disso, de você ter a rede gratuita e também a gente tem aí a proposta do Plano Nacional de Banda Larga, então, o que ela acha desse acesso à população à internet e um pouco, puxando o que o Al Gore falou, sobre o controle da internet das empresas e dos governos, o que ela acha que a internet deve ter uma regulação, não deve ter, sobre esse assunto. Tá ok, obrigado, Ana. E mais uma terceira aqui, ó. Ah, tá aqui? Pode ser. Bom, boa tarde, meu nome é Cristiane, eu sou da usibrains.com, uma das colaboradoras que tiveram o privilégio de ajudar a ir trabalhar na campanha da Marina Silva, as pessoas que entravam para trabalhar e eu acho que esse foi o grande diferencial, as pessoas que entravam para trabalhar viravam marineiros de verdade, ouviam a Marina falar uma vez e faziam aquilo com todo o coração. Nossa responsabilidade foi assumir a campanha do Orkut, construir um aplicativo e eu queria dividir com vocês essa experiência porque a gente resolveu radicalizar na interatividade dos aplicativos, fazer um aplicativo bem diferente do que estava rolando aí na campanha do CR da Dilma e o resultado foi bastante positivo porque a gente dava oportunidade do aplicativo viralizar de diversas formas com diversas mensagens ou vídeos ou fotos ou inclusive com link de compartilhamento que a gente construiu dentro do Orkut o cara não precisava nem estar linkado, estar online no Orkut para poder viralizar o aplicativo da Marina mas em números finais assim a gente conseguiu atingir na última semana mais de 50 mil instalações e mais de 14 milhões de visualizações das mensagens do aplicativo da Marina isso em comparação com as outras campanhas eu não sei se isso chegou em números finais para a Marina mas isso em comparação com as outras campanhas deu mais de duas vezes e meia o número de instalações somado Serra e a Dilma então isso é uma uma grande vitória na nossa opinião aí eu queria dividir mais essa experiência porque eu acho que se for para construir falar tecnicamente a gente tem que radicalizar a interatividade quem trabalha com isso tem que focar em interatividade Obrigado Cristiane vamos começar Marina vai responder se quer responder de trás para frente ou não vamos pela ordem mesmo do Humberto Humberto bem se eu entendi Humberto falou se enfim a polarização entre os dois candidatos que estavam na frente trouxe para o debate a questão dos temas de comportamento no início aí para ser bem honesta com o processo os temas de comportamento eles foram pautados apenas em relação a minha candidatura principalmente no primeiro turno quem pode acompanhar e observar as perguntas em relação a questão da união civil ou casamento gay a questão do aborto da descriminalização ou liberalização da maconha eram temas que eram feitos quase que exclusivamente a minha candidatura e obviamente que havia um interesse senão as pessoas não estariam perguntando e no processo político as pessoas querem saber de tudo a nossa opção foi de não escamotear o tema e responder de acordo com aquilo que eu pensava que eu acreditava e ser muito transparente com todos os segmentos correndo o risco de receber a crítica das pessoas e quem acompanhou o debate sabe a forma como me posicionei no segundo turno aí virou um tema para os outros candidatos no meu entendimento de uma forma bastante negativa para o debate desses temas e para a campanha porque virou um vale tudo eleitoral a opção feita em relação a essas questões por mim e pela direção da campanha foi de não usar isso como uma bandeira e em nenhum momento no processo político eu fiquei perguntando a Dilma ou ao Serra sobre essas questões não existe nenhuma pergunta feita por mim aos candidatos em relação a esses temas porque eu decidi que não ia usar a minha fé como uma arma eleitoral eu ia ser transparente com as pessoas para que cada cidadão e cidadã pudesse votar de forma consciente isso também era dado na internet haviam pessoas que concordavam pessoas que discordavam mas todas eram respeitadas não faziam discurso de conveniência porque eu acho que o que leva o descrédito à política é o discurso de conveniência se é para falar para o povo cristão então eu vou falar como cristão agora é para outro público eu falo de acordo com o interesse desse outro público se é para falar para ambientalista eu faço discurso ambientalista agora é para ruralista eu vou fazer o discurso ruralista isso é o pior dos mundos da política a nossa opção foi de colocar claramente a posição que tínhamos pagando o preço pela posição assumida e não ir para a ética de conveniência mas o tema de comportamento foi pautado já no primeiro turno muito mais associado a mim talvez por ser evangélica do que aos outros candidatos não sei se respondi a sua pergunta o nível do debate no ponto a que chegou no segundo turno aí graças a Deus não tem nada a ver comigo em relação a pergunta feita pela Ana Carolina a questão do Acre o Acre tem um um programa de governo de levar a internet para todo o estado hoje ele claramente já está em Rio Branco e a proposta do governador Binho que provavelmente será continuada pelo senador e hoje governador Tião Viana é de que o projeto terá continuidade para que tenhamos a cobertura da rede gratuita em todo o estado e é fundamental se pensarmos a necessidade que temos na inovação para a educação estou aqui acompanhada da NECA Setúbal que foi a pessoa que coordenou a área de educação do programa de governo é ela sempre dizia nos debates que fizemos com vários educadores de que uma forma de atualizarmos o processo de ensino e aprendizagem é integrando as novas ferramentas comunicacionais para o processo educativo de sorte que é fundamental o acesso à internet banda larga o acesso rápido à internet para que a gente possa trabalhar adequadamente a formação do aluno e do professor porque há um déficit nas duas pontas tanto em quem está sendo formado quanto em quem está formando em relação ao uso das novas tecnologias para a produção de conhecimento a questão do marco do controle não é se eu sou contra a regulação bem eu acho que a regulação como é é entendida para as outras formas de comunicação com certeza e eu confesso que o congresso nacional não tem cultura legislativa para tratar dessa questão portanto há um movimento no brasil chamado marco civil que é encabeçado aqui no brasil pelo reinaldo né ronaldo lemos que no meu entendimento pode dar um aporte subsídios para que a gente possa fazer esse marco civil sem que nos leve a prejuízos para o acesso livre a democratização de um processo que é aberto horizontal e que muito favorece ao aperfeiçoamento da democracia das instituições democráticas que favorece a transparência da gestão pública que favorece uma nova forma de fazer política inclusive quando nós fizemos o plano de combate ao desmatamento uma das coisas que salvou o plano quando eu saí do governo é que durante o período em que fiquei no governo todas as informações sobre o desmatamento foram colocadas na internet para que as pessoas pudessem ter o acesso a informação bruta polígono por polígono como era produzido pelo instituto de pesquisas espaciais e cada pessoa podia criar o seu aplicativo as ONGs os governos estaduais municipais e as instituições de pesquisa os meios de comunicação tanto é que a Rede Globo criou um acesso que em poucos meses 40 milhões de pessoas estavam acompanhando o desmatamento de sorte que quando tentaram estimulados pelo governador do Mato Grosso de Rondônia e o próprio Mangabeira e o ministro Estefanes induziu o presidente Lula ao erro de revogar as medidas de combate ao desmatamento a sociedade civil se manifestou de uma forma tão ampla dando apoio às medidas que o presidente se sentiu respaldado para mantê-las quando na visão de vários ministros de governadores do próprio congresso deveria ser revogada o que sustentou as medidas foi que havia um processo horizontal de acesso às informações e mesmo eles dizendo que as medidas eram exageradas a população sabia que nós estávamos certos e que quem estava errado era quem estava querendo minimizar o problema do desmatamento aliás algo que no meu entendimento no programa que corretamente agora ministro Mercadante junto com o professor Carlos Nobre estão lançando para os desastres ambientais deveria acontecer do mesmo jeito que se faça algo parecido com o plano de combate a desmatamento que seja não apenas poucos ministérios mas ministérios afins que se tenha uma integração com os governos locais e os governos estaduais e principalmente um processo aberto para a academia e a sociedade às vezes uma pessoa com um celular na internet pode passar informação para salvar a vida de comunidades inteiras como aconteceu no município em que aquele jovem com uma caixa de som conseguiu salvar praticamente toda uma cidade é assim que a gente integra tradição e modernidade de sorte que o sistema pode criar um marco civil aí uma regulamentação adequada mas nunca aquela que possa tolher a liberdade de produzir algo que está sendo inovador em todos os sentidos não apenas do ponto de vista da comunicação mas também do entretenimento da gestão pública e tantos outros fazeres em relação a Cristiane que deu dados aqui que complementam a minha fala ela está inteiramente correta tenho concordância e agradeço porque foram pessoas que colocaram as suas competências a serviço de uma causa eu lembro que a gente talvez até pagasse bem menos para os nossos profissionais estou olhando para você foi mera coincidência ato falho bem menos para os nossos profissionais mas eles diziam nós optamos porque acreditamos nessa causa não é o que foi um diferencial então agradeço aos que se envolveram voluntário e profissionalmente mais do que o envolvimento puramente profissional mas também com a causa muito obrigado Marina gente o Ednei me disse que não temos mais tempo para perguntas então eu queria agradecer a todos principalmente a Marina todos vocês muito obrigado parabéns pessoal só um detalhe a nossa mesa é quinta-feira às 17 horas e 15 no palco principal vai estar o Marcelo Branco a Soninha e eu e nós vamos resolver de vez essa questão da campanha olha só uma coisa legal como a democracia é uma coisa bonita o Marcelo está aqui certo que foi a pessoa responsável pelas redes sociais da presidente Dilma aqui está o Caio e com certeza a Soninha que é minha amiga estaria aqui também porque num processo político o que vale é a gente respeitar a opinião política do outro então amanhã eles vão estar quinta-feira na quinta-feira vão estar apresentando o contorno de todo esse trabalho aonde cada um deu o melhor do seu melhor para o projeto que estava envolvido e que acreditava muito obrigada uma boa tarde para vocês boa obrigado pessoal na verdade o debate com o Caio o Marcelo e a Soninha vai ser aqui nesse palco então aguardo vocês na quinta-feira aqui à tarde pessoal gostaria de ter esse espaço a Marina vai aqui para a direita ela vai poder atender vocês vai poder dar entrevistas mas vocês precisam dar espaço para ir para uma área ali que vai ter mais conforto para vocês fazerem isso vamos a gente vai ali para o lado pessoal vamos tirar foto ali do lado eu peço que vocês deem licença peço que vocês deem espaço para a gente desocupar o palco agradeço a atenção de vocês a paciência de vocês o carinho de vocês ela vai continuar dando atenção o carinho ali do lado pessoal já vamos começar aqui agora o próximo debate que é literatura e redes sociais para quem estava aguardando esse debate eu peço desculpas pelo tempo mas a Marina estava em primeiro lugar no Trend Topics Brasil e em quarto lugar no Trend Topics Mundial então eu ainda não tenho moral suficiente para pedir para uma pessoa do porte dela interromper então aguardamos pacientemente eu tenho certeza que todo mundo gostou foi dito do que ela pôde compartilhar aqui com a gente eu vou pedir para o pessoal subir ao palco Paulo, Fábio o João a Verena podem ficar à vontade eu vou passar um o Eduardo o pessoal pode ir ocupando aqui nós vamos deixar três microfones com vocês aqui no palco pode ficar pode ficar com vocês tem um aqui contigo vamos passar agora alô o som Fábio você pode já começar vou deixar vocês se apresentarem que com certeza vão fazer um trabalho melhor que eu se você já estiver pronto já passa a bola para ti só vou ligar aqui tá bom espera um minutinho bom pessoal boa tarde meu nome meu nome é Fábio Herz eu sou diretor de marketing e relacionamento da livraria cultura eu queria agradecer a organização e a produção da Campus Party pelo convite acho que a gente vai discutir um tema que nos traz grandes possibilidades eu queria aqui agradecer também a presença da Verena do Eduardo Sport do Paulo Tadeu e do João Paulo Cuenca a gente vai falar de literatura de redes sociais e na verdade eu gostaria de começar com uma provocação o quanto dessa nossa hiperconectividade nos conecta ou nos desconecta o quanto dessa desse volume enorme de informação que nos chega diariamente o quanto a gente consegue absorver e o quanto a gente está realmente nos informando do que que a gente está nos abastecendo de informação que tipo de literatura a gente tem absorvido e se isso de alguma forma nos faz repensar o que será a literatura daqui pra frente visto que a gente cada vez mais é bombardeado e em algum momento me sinto discutindo sobre eu acho que a gente está se tornando eu sempre brinco com a síndrome da síntese a gente está ficando muito sintético estamos resumindo muito tudo que nos cerca porque o volume é gigante o volume é enorme de informação então eu queria de repente começar com a Verena a Verena é da comunidade social livreiro que acho que também consegue entender um pouco mais de como isso influencia a literatura de forma geral enfim é como a gente consegue usar a rede social nessa tentativa de explicar o que será daqui pra frente boa tarde a todas eu acho que tem duas questões aí eu acho que a primeira de todas que talvez seja o que a gente mais entenda lá no livreiro é o consumidor de livros talvez não tanto o fazer literário o que é o trabalho do autor ou o que seja o trabalho da editora mas de cara assim o que a gente tem visto é que apesar dessa grande imensidão de informação e tal os livros mais adicionados continuam sendo aqueles bestsellers aqueles que vendem nas livrarias que ficam nas módulas de destaque aqueles livros que saem nas revistas semanais então se for pensar a informação ela pode ser muita mas ela gira em torno de poucas opções então eu acho que o grande desafio de rede social nesse momento e eu acho que para o autor especificamente o Eduardo e o Cuenca podem falar disso é como é que do autor você consegue chegar mais no leitor e fazer com que ele consiga ter acesso a autores que talvez eles nunca conhecessem talvez o próprio mercado editorial não vá ajudar a divulgar então hoje o que a gente vê dentro do livreiro são novos autores surgindo e eles surgindo com suas próprias possibilidades pequenas editoras surgindo e fazendo também seus modelos de negócios diferentes uma vontade de publicar ebooks ou qual seja a forma deles contanto que consiga chegar naquela pessoa porque na verdade nada mais é do que eu quero ser lida e o leitor quer poder receber uma informação que saia um pouco desse agenda setting tradicional que a imprensa até ajuda também a construir e eu acho que a rede social é bom por causa disso porque vocês conseguem indicar para os seus amigos essa nova revelação como é o caso do próprio Eduardo que eu acho que pode contar um pouco desse aspecto então eu acho que tem muita coisa mas tudo gira em torno de poucas e eu acho que é o grande desafio da gente agora conseguir fazer esse muito chegar de alguma forma as pessoas Eduardo você queria discorrer um pouco sobre esse assunto como é que você como escritor jornalista enfim como é que você utiliza das redes sociais para efetivamente chegar ao seu leitor alô alô oi então na verdade eu acho que você falou que parece que a literatura pode se transformar eu acho que a literatura na verdade não se transforma com a internet acho que existe na internet a possibilidade de você se conectar com pessoas que tenham os mesmos gostos que você tem então por exemplo se eu vou escrever um livro sobre palhaços assassinos de Marte ninguém no meu prédio ninguém no meu bairro ninguém na minha cidade vai gostar mas de repente tem um cara na Austrália que gosta e com a internet de repente o mundo inteiro pode se conectar e você pode mostrar melhor o seu trabalho por isso que os blogs literários são importantes também para você a internet ajudou muito isso o nicho ganhar um poder muito grande acho que tem muito a ver com o que a gente está falando também e é por isso que a internet virou o menino dos olhos da publicidade porque você vai direto no teu público então assim quando no meu caso quando eu comecei quando eu lancei meu livro primeiramente pelo Jovem Nerd quer dizer tem muita gente daqui que acompanha o site e eu já tive contato com muita gente aqui e aí quando eu vou falar com qualquer um desses caras ali na mesa ou qualquer coisa parece que a gente está falando a mesma língua assim nós somos iguais a eles nós temos os gostos da mesma coisa tudo então a internet é um lugar onde você pode se conectar com pessoas que tem o mesmo gosto de você isso não tem necessariamente a ver com a literatura se eu quero vender um carro pessoas que gostam de carros Aston Martin ano 76 só daquele ano vai ter uma galera que vai então isso é importante de repente você está escrevendo um livro ou uma coisa que você acha que ninguém vai gostar ou seus pais odeiam que você escreve mas tem gente que gosta tem gente que a internet vai ter essa oportunidade de se unir com essa galera ao redor do mundo acho que é por isso que é importante acho que isso resume um pouco o conteúdo todo da nossa palestra e era a primeira coisa que eu queria falar bacana e para o João João Paulo assim do ponto de vista eu acho que as redes sociais como o próprio Eduardo falou possibilita você se aproximar de pessoas que tenham um gosto literário parecido você se utiliza disso e na verdade a gente está falando aqui também de um ponto de vista de marketing que a editora em algum momento ela propicia ao autor fazer um marketing barato quer dizer quase que gratuito né se relacionando diretamente com quem interessa e o que tira de uma certa forma um trabalho um pouco mais amplo da editora como é que você faz isso como é que você enxerga isso perante aos seus editores Alô boa tarde obrigado pela presença de todos aqui eu acho muito legal há uns 5 anos atrás quando me chamavam para um evento para falar sobre literatura e internet eu ficava um pouco irritado mas agora eu acho fantástico porque eu comecei o meu primeiro blog foi em 99 2000 então faz 10 anos tem uma década dá para fazer uma leitura histórica do que aconteceu né e do impacto que isso teve para para a formação de leitores e dos próprios escritores falando da minha trajetória se a gente pensa em meio século para trás um escritor para ter a experiência de ter um texto lido e comentado pelos leitores é um escritor brasileiro teria que se mudar para o Rio de Janeiro foi que praticamente todos os escritores que a gente estuda na escola no colégio fizeram todos você pode pensar no João Cabral você pode pensar em todos os mineiros no Fernando Sabino no Otulara você pode pensar no Nelson Rodrigues que as pessoas acham que ele é carioca mas ele é perrambucano todo mundo veio para o Rio e todo mundo construiu a sua carreira literária no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro era o lugar onde tinham as editoras onde a imprensa estava onde a inteligente ser nacional estava hoje em dia isso é absolutamente desnecessário porque a gente consegue essa interlocução via internet e não só a coisa de divulgar o teu trabalho para quem tem interesse nele mas de você mesmo ter o feedback da leitura eu dou um exemplo falando do como eu comecei eu tinha um blog chamado Folhetim Bizarro que eram só diálogos e eu abria para comentários e eu rapidamente percebi que cada leitor entendia aqueles diálogos e aqueles textos da sua própria forma que é uma experiência de pacto literário que repito há 50 anos atrás eu só teria se eu fosse um autor publicado com repercussão no Rio de Janeiro mas eu era um cara escrevendo um blog numa kitnet em Copacabana na época que blog não era uma coisa muito óbvia isso me fez foi muito importante para a minha trajetória como escritor isso alterou completamente o que eu ia escrever o meu primeiro romance se chama Corpo Presente ele é totalmente fragmentado e é um livro que realmente exige do leitor uma colaboração cada leitor lê um livro diferente o escritor não é tão importante assim o escritor chega na metade e eu aprendi isso pela minha experiência de autopublicação se eu não tivesse sido autopublicado talvez eu tivesse existido antes talvez eu não eu não estivesse aqui falando depois de três romances e todas as coisas que eu escrevi então foi fundamental para mim a parte o aspecto mercadológico quando eu comecei a editar o meu primeiro romance eu fiz um blog que era uma espécie que eu compartilhava com os leitores como era o processo de edição como foi a escolha da capa como foi a organização do livro e eu já criei uma demanda para o livro antes do livro existir então o livro já saiu no mercado eu já tinha leitor em cima de uma obra que não existia isso foi em 2002 2003 né quer dizer para mim eu estou intrinsecamente a minha história está intrinsecamente ligada à internet e à experiência de ter um blog de estabelecer esse pacto com leitores que eu não conheço muitos deles jamais vou conhecer mas foram importantíssimos para mim a gente pode explorar tudo isso ao longo da palestra só colocar fazer uma colocação que mais importante que você se comunicar nas mídias sociais é você saber se comunicar então assim você tem é bom que você tenha um prazer de se comunicar com o seu público eu particularmente tenho o maior prazer sempre que as pessoas falam ah li o seu livro a primeira coisa que eu falo assim o que você não gostou o cara até toma um susto mas é claro você tem que saber o que você não gostou para poder melhorar e saber ouvir esse feedback então assim é muito fácil você também isso acontece muito com os blogs corporativos ou com as empresas que estão tentando entrar na internet agora meio as tropeções quer dizer coloca lá a sua opinião muito importante para a gente mas aí não sabe ouvir opinião tipo veta comentário e não sabe dar um feedback e aí não dá certo entendeu então assim se você não soubesse comunicar se não tiver eu brinco falando que as mídias sociais é como uma amizade se você fala com uma pessoa sei lá no twitter e você fica muito tempo falando com ela assim você deixar de falar com ela a amizade some se você ficar enchendo o saco você vira um chat é a mesma coisa tem que saber se comunicar entendeu então é exatamente isso então não basta e é uma faca de dois gumes porque se você não soubesse se comunicar você vira spam e aí o efeito é inverso isso não é só para literatura e redes sociais não qualquer tipo de comunicação via mídias sociais tem que ser natural então eu sempre falo assim isso me acrescentou muito o livro teve várias versões e todas as coisas que eu mudei acrescentei no livro foram categoricamente ouvindo as pessoas que queriam material assim queriam mudar isso queriam acrescentar isso tal eu escutei eu fiz e eu acho que isso é bem importante eu tenho prazer em ouvir esse feedback entendeu então é e não pode ser uma coisa empresarial assim né tem que ser uma coisa mais natural legítima né legítima né eu queria falar um pouco com o Tadeu Tadeu do ponto de vista editorial você como editor editor da Matrix é assim uma vez que a internet traz essas a internet a tecnologia traz as possibilidades de a gente ser o próprio autor né você se sente ameaçado como editor quer dizer a sua profissão está ameaçada ou se não está ameaçada o que você acha que é necessário ou qual é o papel de editor nesse processo como um todo uma vez que a gente pode ser o nosso próprio autor como é a experiência do que foi a do João quer dizer ele começou produzindo algo teve um feedback um retorno dos leitores mas ele teve por outro lado um papel importante do editor e aí a gente até podia dividir qual que é o papel do editor nesse processo como um todo ótimo pergunta muito boa em primeiro lugar obrigado a organização do evento por estar aqui eu estou muito contente é uma oportunidade de aprender com vocês também acho que não só de passar a minha experiência mas também de aprender a pergunta é interessante porque assim eu tenho uma editora que já tem 11 anos hoje publica 5 livros novos todo mês e muitos desses livros vieram da internet então assim eu tenho alguns cases como por exemplo eu descobri há uns anos atrás um blog chamado Modern de duas publicitárias de Belo Horizonte que falavam sobre a mãe moderna achei aquele blog interessante isso aqui dava para transformar isso aqui num livro falei com as meninas transformei o livro transformei o blog num livro o livro acabou virando uma minissérie do GNT 3 anos de sucesso transformei também os sites como Mortadela em livro transformei o site do charges.com.br em livro eu mesmo lancei um livro de piadas de twitter são piadas curtas em 140 caracteres enfim eu acho que essa questão da internet é muito interessante porque eu não me sinto ameaçado muito pelo contrário para mim é um grande facilitador à medida em que o meu trabalho fica mais prático eu tenho acesso a boa literatura ao bom escritor e o desafio nessa hora é você enxergar aquele material e saber como adaptá-lo para uma nova realidade então eu acho que na minha profissão isso eu venho de uma outra escola durante 20 anos eu fui publicitário e na propaganda uma coisa que eu aprendi e que me ajuda muito hoje em dia é a questão do conceito na propaganda você desenvolve uma ideia central um conceito e aí pega aquele conceito e vai adaptar para a televisão para o rádio para a internet para a revista e quando eu montei editora eu consegui fazer isso com essas mídias eu via um blog e falava assim nossa isso aqui dá um livro porém eu tenho que adaptar essa linguagem tenho que cortar esse detalhe tenho que acrescentar isso aqui então facilitou muito o meu trabalho dentro dessa visão vou comentar um pouco o que eles falaram primeiro falando sobre o editor eu acho que é fundamental que você submeta o seu manuscrito a um editor e eu acho você precisa de uma interlocução você precisa de alguém que leia o seu texto para você não me vejo jamais na minha vida publicando um livro sem a figura de um editor que me ajude a separar o meu joio do meu trigo e que me aponte os lugares onde eu estou deixando de ser o que eu construí ao longo daquela narrativa eu acho que as editoras podem acabar mas os editores jamais vão acabar outro dia eu estava numa outra mesa e a gente começou eu lembrei daqueles hoje em dia existe um formato de autopublicação não só na internet mas em livro o primeiro site que fez isso se eu não me engano é o ulu.com que é um site americano que você manda o seu pdf eles armazenam lá e as pessoas compram o livro e eles publicam um a um então e você ganha em cima dessas vendas a Ed Ouro está fazendo um modelo de negócio desse com qual o nome do selo singular singular então qualquer um aqui manda um arquivo de doc para eles você não gasta um tostão e você só ganha em cima das pessoas que comprarem o seu livro esse modelo é fantástico mas para mim isso faz você abrir mão da editora mas não de um editor no dia em que o primeiro escritor de sucesso pegar esse modelo botar o seu livro ali e contratar ele um editor para editar o livro dele ele vai abrir um caminho que aí sim as editoras vão ficar preocupadas mas os editores jamais dá para entender o que eu estou querendo dizer é impossível para um romancista pelo menos eu me coloco assim não ter ajuda de um editor em relação a colocação dele para mim foi interessante o feedback dos leitores para eu perceber como eu disse que o que eu estou escrevendo é passivo de uma coautoria por parte do leitor mas eu jamais permiti eu tentei permitir que os leitores dessem pitaco concretamente no meu texto é uma postura diferente eu respeito a sua mas eu não sei por exemplo agora o meu último livro é esse aqui o único final feliz para uma história de amor é um acidente sai pela companhia das letras em agosto eu fui para Tóquio em 2007 para fazer pesquisa para escrever esse livro e tinha um blog eu alimentei esse blog enfim é um projeto com 16 autores cada um alimentou um blog em nenhum momento eu falei sobre o que eu estava escrevendo justamente para não receber não receber esse feedback que poderia atrapalhar o que eu estava querendo dizer ou me influenciar enfim eu estava muito focado no que eu queria contar com o livro é um viés completamente diferente do dele mas acho que era isso eu acho que eu queria falar porque a figura como você fala João do editor ele talvez mude e o que a gente vai talvez vai ver daqui para frente talvez seja a convivência desses dois mundos provavelmente quer dizer vai ter muita gente que vai fazer sucesso do nada por outro lado a figura do editor e de uma boa editora vai continuar sendo importante na medida em que você tenha o bom editor aquele que enxerga as várias possibilidades do negócio e não só do texto em si eu acho que aí sim o bom editor é aquele que vai pensar no autor como um produto interessante como uma pessoa que possa ter vida vai pensar na carreira dele é aquele que vai pensar em formas de divulgação para aquele livro quer dizer como colocar isso nas várias mídias voltando até ao nosso assunto quer dizer como aproveitar então poxa esse livro aqui é bom deixa comigo que eu sei como colocar eu sei como transformar esse livro aqui num sucesso durante a mídia talvez o autor necessariamente não consiga fazer isso ele pode ser por exemplo um sucesso de boca a boca você põe num site X gera aquele boca a boca vende um milhão de cópias em um mês perfeito por outro lado você tem a possibilidade de um mesmo trabalho de alguém que não tem às vezes essa facilidade cair nas mãos de um bom editor e aquele editor transformar isso num bom produto cuidar da imagem do autor cuidar da divulgação desse produto enfim cuidar de outros negócios que estejam relacionados ao autor e ao livro legal eu queria agora aproveitar essa questão da mídia da mídia no sentido da mídia que a gente usa para leitura desde 2008 acho que a gente retomou com muita força a gente não lá fora principalmente a Amazon trouxe para o mercado essa nova mídia que é o livro efetivamente agora o livro digital é uma realidade faz parte do nosso dia a dia hoje ainda muito incipiente no Brasil mas os Estados Unidos crescendo a números exponenciais quer dizer eu queria ouvir de vocês um pouco até com relação a Verena se ela sente o impacto analisando um pouco o comportamento na rede social do livreiro e um pouco de vocês do ponto de vista do autor e como é que vocês enxergam essa nova mídia e também falar um pouco sobre a pirataria na internet todo mundo sabe que qualquer arquivo na internet é possível de ser quebrado então ao mesmo tempo a gente está falando de uma fragilidade e de um desrespeito ao mesmo tempo da propriedade intelectual do ponto de vista do autor como é que a gente se protege disso uma vez que é quase impossível se proteger então eu queria ouvir sem ordem definida mas de vocês um pouco sobre esse assunto assim quando sempre me perguntam sobre livro digital justamente pelo livro eu sou uma plataforma digital e aí assim cismada com essa questão a gente fez uma pesquisa com os usuários e descobrimos que nossos usuários leem papel então eu acho que hoje no Brasil e aí eu concordo muito até com o que o Paulo falou que é a questão do e aí o que ele está falando na verdade é uma mudança de modelo em que talvez esse editor que ele está chamando seja o que foi para a música a gravadora está sendo hoje que a gravadora teve que se readaptar e ser esse agente do artista e está detonando a outra figura que tinha criado o empresário do artista então se deixar também na mão do editor só levantando essa questão para a gente também discutir talvez a editora perca aí uma chance que é de ser essa agente do próprio artista do próprio escritor que eu acho que pode ser um caminho para a própria editora mas voltando ao e-book eu acho que a questão do e-book no Brasil hoje eu acho que no mundo né Fábio é modelo lá fora na Amazon é muito mais barato comprar e-book então as pessoas vão comprar e-book aqui no Brasil ainda não é tão barato comprar e-book então qual é o ganho que eu faço onde eu vou ler isso porque essa plataforma aqui não é todo mundo que tem e daqui que chega aqui de uma forma mesmo maior e que tem uma penetração e que tem um custo numa população agora claro o Brasil está vivendo um crescimento de classe C plano nacional de banda larga eu acho que tem todo um movimento aí que vai acabar tornando isso mais acessível de qualquer maneira eu acho que tudo vai girar um pouco em torno de modelo e eu acho que em torno de experiência de leitura sabe que eu acho que é uma coisa que é muito rica né que então as pessoas elas têm um apego emocional a gente vê quando a gente levanta questões do tipo vamos fazer uma campanha de doação de livro uma mobilização as pessoas querem dar seu livro querem fazer dedicatória querem mandar adiante eu acho que tem um apego e um amor ao livro físico que eu acho que ainda tem essa curva aí a ser essa barreira a ser vencida então eu acho que tem uma questão mesmo até cultural do brasileiro de a gente vai aprendendo a gostar do papel né então eu tenho um pouco de dúvida sobre se esse é um modelo que simplesmente a gente deveria colocar todas as fichas sabe mas eu acho que é um modelo se pensar testar posso fazer uma observação pra falar sobre mercado eu vou me colocar como leitor eu acho que ebook pra mim na minha experiência pessoal serve para ler livros em viagem é super prático pra viajar ler livros de referência ou em outras línguas que você tem aquela coisa que você instala um dicionário você está aprendendo sei lá francês aí você clica em cima da página abre o dicionário aquilo é genial você não tem mais que ficar com o dicionário físico procurando a letra certa o ebook faz isso num flash né mas pra ler um romance em casa pra desfrutar de um livro eu acho que esse objeto aqui é absolutamente insuperável então na minha perspectiva eu acho que o ebook vem pra ampliar o mercado é um outro suporte é da mesma forma eu acho que as editoras ficam um pouco histéricas e se colocaram no início como a indústria fonográfica se colocou com medo do ebook o ebook vai matar a gente tá ao contrário o ebook vai abrir um caminho como o Pro Audiovisual abriu a TV o VHS o cinema o DVD todos esses novos suportes quando surgiram as pessoas falavam que iam matar o cinema as pessoas não vão mais ao cinema porque vão comprar VHS ao contrário elas vão ao cinema elas compram DVD elas pirateiam elas fazem tudo elas consomem mais então eu acho que só amplia ação de mercado ação de leitura concordar com você colocar uma coisa minha opinião sobre os ebooks e a minha opinião cada um pode concordar ou discordar eu já tive a oportunidade de ver vários vários gadgets de leitura eletrônica primeiro o da Amazon o que é o Kindle que eu achei horrível vou falar por que achei horroroso e depois o iPad que eu achei genial tá então onde é que eu quero chegar eu acho assim o ebook como ele falou eu concordo totalmente podemos estar errados porque a gente não pode prever o futuro não vai matar o livro vai ser um outro meio de comunicação porque eu penso assim por que eu não gostei do Kindle pessoalmente vocês que tem Kindle pode se amarrar e quem não tiver eu acho um gadget preguiçoso por que um gadget preguiçoso você pega o pdf coloca no gadget e lê cara você tem um gadget na mão você tem um gadget cara você tem que botar áudio som o cara tá passando por uma floresta você bota chuva bota som de chuva rede social o cara se comunica o cara sabe onde é que você tá no livro hoje a maioria dos gadgets tem wi-fi tem 3G interação quer dizer o livro ebook não como um pdf mas como aplicativo é fácil você joga o pdf pronto vira o Kindle não pega e faz um livro faz com a aplicação toda gasta um dinheiro pro cara fazer um audiobook agora eu não quero ler eu quero escutar como é que esse cara falaria pá bota aperta um botão e abre como é que é o personagem a animação tudo isso é possível então assim pra mim e eu acho que vai ser um outro meio acho que foi eu tuitei uma uma matéria do Humberto Eco que falava que os computadores duram 3 anos e os livros duram 50 mil sei lá 5 mil anos sei lá quer dizer as pessoas falam né você pô o teu livro vai acabar e tal e eu falo pô mas cara quantos você já não teve problema e perdeu tudo no seu computador quer dizer então é bom você ter um livro em papel vai ser uma mídia não que o livro o livro ebook seja desprezado é uma outra mídia e vocês tem que se articular pra exigir isso né não ficar preguiçoso no PDF mas exigir eu quero interação eu quero outra coisa isso é a primeira coisa né sobre a pirataria da internet que é outra coisa interessante então como a gente vocês devem saber meu livro foi pirateado foi pra internet né e achei engraçado né que vocês podem baixar aí ninguém vai pro inferno podem ficar tranquilos não tem esse problema mas é interessante porque como todo produto pirata a gente nem pode dizer que é pirata porque não está sendo vendido né é um produto vamos dizer distribuído ilegalmente não sei não vou dizer pirata é quando você tem uma relação comercial o que acontece eu vou contar uma história pra vocês interessante quando eu comprei o produto pirata duas vezes na minha vida quando eu era moleque eu queria comprar uma fita dos titãs e era caro não tinha grana então eu passei no camelô comprei uma fita cassete de distância cheguei em casa botei a fita parado não funcionou depois o cara sumiu segunda vez fui comprar um programa que eu não tinha dinheiro pra comprar o programa e precisava daquele programa não conseguia baixar eu também não queria baixar aí comprei o programa tal cara outra coisa o programa estava ferrado fui procurar o cara na Uruguaiana o cara sumiu naquelas ruas lá da Uruguaiana desapareceu o que acontece quando eu fui ver foi em Massina acabou que aconteceu a mesma coisa comigo quando o livro foi pirateado eu fui baixar o livro fui ver e o livro vocês sabem que teve duas edições teve a edição da Nerd Books e depois teve a edição da Record da Veros e o cara quis juntar os dois livros então ficou tudo cagado ficou um texto em cima do outro tem umas partes que aparecem outras partes ficou um buracão de texto depois o texto vai em cima do outro na hora eu pensei é isso então quer dizer quando você compra um produto pirata baixa o produto pirata você pode baixar não tem problema mas tem que assumir que você vai estar pegando um produto de baixa qualidade você pode ter riscos com isso e é isso que vai acontecer então se o cara por exemplo baixar um pirata do teu livro você não pode julgar o teu livro pelo pirata porque pode estar tudo cagado como aconteceu com o meu é essa parada repetindo todo mundo pode baixar e ninguém vai pro inferno mas tem que saber isso entendeu então esse é o perigo da pirataria então por isso que eu acho que não eu não acho que ameaça é uma coisa que o leitor quando você baixa um filme sei lá que toca a cabecinha do cara passando você tem que assumir que você vai ver um filme de má qualidade e é assim é assim que funciona bom eu como editor eu tenho vários livros aí que são pirateados não só na internet até até no Peru também que no Peru eu tenho livros lançados lá da editora e o Peru é um país a parte porque você vende os direitos pra lá a editora de lá publica um sem vergonha pega aqueles livros lá copia e sai vendendo por conta própria é uma outra realidade mas aqui no Brasil vários dos livros nossos já estão aí disponíveis na internet infelizmente sem a gente saber e por enquanto não dá pra avaliar porque no mercado no mercado de CDs a pirataria realmente fez uma revolução e acabou com muita loja acabou com muita gravadora tirou os direitos autorais de muito de muito artista tanto é que os artistas hoje os cantores estão fazendo shows porque é a forma que eles têm de ganhar dinheiro hoje antigamente eles ganhavam dinheiro com direito autoral lançavam o CD podia ficar em casa só esperando o final do mês pra receber o cheque hoje não hoje o cheque já não vem mais porque todo mundo já baixou a música o jeito é fazer show então provavelmente na nossa área aqui vamos ver o que vai acontecer daqui a alguns anos talvez mas o autor não pode fazer show vocês fazem show também? então é isso que eu ia falar agora vamos ter que inventar talvez o João venha aqui outro dia de repente dá uma desfilada aqui depois vamos ver o show deles a gente não sabe o que vai chegar no futuro o engraçado é que o autor faz show sim se eu for pegar a minha agenda dos últimos seis meses palestra debate viagem oficina eu ganhei muito mais dinheiro fazendo isso através da minha presença do que através dos meus romances publicados isso é uma coisa muito estranha talvez a pirataria acabe sustentando eventualmente até alguma alguma ação nesse sentido alguma atividade pra você nunca se sabe mas eu concordo eu concordo com ele na questão de que a pirataria do livro eu não acho que afeta a venda do livro um exemplo disso é o Paulo Coelho que na cara dura botou o pdf de todos os livros dele em todas as línguas possíveis ali num blog que ele mesmo fez eu acho que é pilot coelho ponto alguma coisa enfim as pessoas conseguem ler 50, 30 primeiras páginas daquele troço e depois compram o livro porque a experiência de ler no papel ainda é insuperável não é como o mp3 que você basicamente compra a mesma coisa você absorve a mesma coisa fecha o olho e tá ouvindo aquilo o livro tem esse suporte perfeito repito eu acho que o ebook é uma coisa complementar nunca vai ser a experiência central da fruição de uma obra literária jamais vai ser um outro vai ser uma outra coisa eu concordo e ainda não chegou ainda eu acho que você até complementando o que você tinha falado eu acho que não apareceu ainda e vai aparecer daqui a pouco alguém que consiga pensar num livro num ebook juntando tudo isso até agora as coisas ainda estão sendo meio compartamentalizadas então chega alguém que lança um livro aí a editora pega faz aquilo transforma no pdf vem alguém pega e joga um videozinho recentemente o Nick Cave que é um cantor enfim um músico australiano ele é um bom romancista saiu um livro dele pela record A Morte de Bunny Mumro que tem um coelhinho na capa é genial esse livro ele lançou uma versão que é ele lendo com trilha sonora dele no fundo e ele tem porra ele lê muito bem então você compra o livro você baixa o livro e baixa também o mp3 do cara lendo então você pode só ouvir você pode ler com a voz dele no fundo você pode ler só com a trilha sonora ou ouvir a trilha sonora com ele falando quer dizer e faltam outras experiências sensoriais ainda que alguém vai inventar coisas geniais ainda daqui a pouco só complementando que eu tive com um amigo meu que está fazendo mestrado lá fora recentemente tem uma tecnologia nova que tudo que é novo vai ser rapidamente incorporado para as pessoas que ficam teatraplégicas e tal que elas podem mexer no computador o cursor calcula através do seu olho então assim ele faz um scan no teu olho uma coisa que nem é tão no futuro e aí o cara se tem um gadget desse ele vê onde você está passando a leitura e aí bota a música que você tem bota o som que você tem bota tudo quer dizer é uma outra possibilidade eu acho que eu particularmente acho que esse é o futuro do livro eletrônico ser um multimídia minha opinião eu acho assim a gente está falando muito de presente também né de hoje hoje eu acho que é esse cenário que a gente está falando aqui agora tem um cenário de amanhã que na verdade não é o amanhã nosso é o amanhã dessa criança que está tendo acesso ao livro né e que a gente vê cada vez mais eles terem gostarem dessa experiência que por exemplo um livro no iPad proporciona essa coisa que o Eduardo falou de poder passar óbvio não tem nenhuma grande experiência assim teve Toy Story tem algumas que foram deram um passinho à frente mas imagina uma criança de sete anos naquele momento ali acabou de se apabetizar pegar um device como esse e poder ler um livro de vocês com uma experiência de som de imagem de toque de sensorial absurda e será que esse não é um formato que talvez a gente tenha que pensar mais até para essas pessoas né porque a gente no nosso mundo como ele é hoje nos parece aqui até um consenso de que esse universo ele está um pouco alternativo ao do papel mas em um momento mais para frente esse pode ser um universo maior que o do papel para essas pessoas então assim se a gente for olhar existem algumas experiências acontecendo lá fora a Penguin por exemplo tem experiência de transmídia e tal então é eu acho que tem esse universo do infantil aí de quem hoje é jovem e que vai com certeza ter uma experiência de leitura diferente da gente e até de vocês que eu estou vendo aqui que são todos bem jovenzinhos também mas que são tem seus 20 e poucos anos né então acho que também tem que levar isso em consideração é eu 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 não sei como é que a gente está de tempo eu acharia importante a participação de vocês e também aproveitar não sei se vocês querem como é que a gente está de tempo vocês querem fazer alguma outra colocação a gente vamos ouvir se a galera tem pergunta tem algum microfone está ali para a organização Oi Oi queria dizer que sim essa coisa de fazer o ebook se tornar uma nova mídia com novos efeitos é tudo muito legal tudo mas sempre isso mesmo isso não vai fazer o livro de papel perder o valor porque eu por exemplo eu é uma coisa até que me faz sempre gostar mais do livro do que de um filme que é feito a respeito do livro que é o fato de eu poder criar a ambientação e toda a trilha sonora acontece na minha cabeça com a voz dos personagens como que eles se comportam como que é aquela tonalidade e a imaginação do leitor às vezes faz com que isso aqui o livro o papel seja muito valioso por causa disso porque se você pega uma mídia pronta um audiobook uma coisa que tenha desenhos e tudo é muito legal de assistir e tudo mas pelo menos eu sempre vou preferir ler o livro primeiro e depois ver as outras interpretações que não são a minha Qual é o seu nome? Karin então assim eu acho que não perde o valor o livro de papel mesmo com isso mesmo assim eu achei interessantíssimo o que você falou porque eu acho que efetivamente talvez só a mídia em papel tem esse poder é um processo solitário a leitura é um processo solitário e abre um campo imaginativo enorme eu acho que eu adorei o que você falou acho que é por aí mesmo o papel da gente entrar a gente abrir sem ser induzido a uma linguagem visual a gente imagina aquele cenário as pessoas falam em livro interativo eu sempre vou enxergar isso como uma coisa mais para o público juvenil ou criança porque para mim depois que você desenvolve a capacidade de ler isso aqui é o objeto mais interativo possível porque a sua subjetividade em cima de um romance é total você escala os atores você escolhe as locações a voz dos personagens enfim nesse sentido sim o ebook interativo pode cortar a sua leitura concordo com você sempre vai ser uma coisa complementar a experiência principal que é de estar sozinho lendo um livro em papel na minha opinião de qualquer forma acho que tudo isso vem para aumentar o grande ponto positivo nisso é que ebook tudo isso que nós estamos comentando agora o ponto positivo disso é aumentar o nosso universo de leitores isso tudo vai ter um impacto muito importante agora nos próximos anos à medida em que livros serão coisas mais fáceis de se ter serão mais baratos tanto quer que seja no papel quer você pagando cinco reais para baixar um produto ou pirateando o que vai acontecer não sei mas assim a facilidade de acesso vai ser muito maior com isso espera-se que mais pessoas leiam mais pessoas gostem de ler e que a gente desenvolva um consumidor que lê com mais capacidade e que goste de ler enfim que vai comprar e vai adquirir novos produtos só concordo com você já falaram tudo que eu acho concordo boa tarde meu nome é Tatiana eu sou autora também publicada mais alto é eu queria que vocês falassem desenvolvessem mais essa questão da distribuição unida à tecnologia que ao meu entender é o maior gargalo de todos os produtos culturais principalmente no Brasil é a distribuição e até o momento tudo bem a gente falou aqui de e-books de livros interativos mas eu acho que a gente ainda está falando de um modelo em que o consumidor ou o leitor tem que ir atrás do produto a gente talvez não esteja pensando muito ou ainda não esteja trabalhando muito aplicando muito métodos que façam o caminho oposto que é ir atrás dos seus leitores e usando as ferramentas da tecnologia para isso bom vou falar aqui um pouco da minha experiência porque eu tenho aqui por acaso eu tenho um grande parceiro até estava falando com o João aqui antes de começar de começar a palestra a gente estava falando dessa parceria que a gente tem da editora com a Livraria Cultura mas no caso da Matrix tem um diferencial que é assim a gente procura estar presente em todos os lugares e teoricamente a gente está em tudo quanto é canto existe uma diferença que é o livreiro querer ter o livro porque de repente ele pode não gostar do que está ali agora a gente tem um trabalho de buscar justamente isso quer dizer de colocar o nosso livro em pontos diferentes junto onde aquele leitor possa achar quer dizer se bobear eu vou colocar meu livro numa padaria porque eu tenho um livro para colocar numa padaria e a questão da internet muda muito isso agora então provavelmente a gente já começou primeiro com a facilidade que você tem hoje de comprar um livro direto na editora em qualquer ponto ou numa livraria que você queira então isso já mudou muito e com a questão da internet isso vai facilitar ainda mais com a questão de lojas virtuais do livro virtual isso ainda vai ficar mais fácil quer dizer muda muito essa relação e acho que você até pode falar um pouco mais disso eu acredito muito nisso que enfim apesar do Brasil ainda ter infelizmente um número muito limitado de livrarias e costuma-se dizer que o brasileiro lê muito pouco e de fato eu não acredito muito nessa história de brasileiro ler pouco eu acredito que falta ao brasileiro condições para leitura ele precisa antes de comprar um livro ter dinheiro para pagar aluguel para pagar a escola enfim uma condição de ir a uma boa escola então aliado um pouco a esse sentimento de que existe de fato poucas livrarias o livro ainda com preço elevado mas não porque acho que os empresários dos livros ou a indústria editorial seja gananciosa é porque efetivamente o custo de qualquer coisa no Brasil todo mundo sabe disso é elevadíssimo isso tem uma série de coisas que acho que não vem em questão carga tributária e tal mas eu acho que a internet e a tecnologia tem um papel fundamental nessa história e nessa questão da distribuição felizmente hoje a gente tem muito mais possibilidades de chegar a um determinado conteúdo acho que o próprio e-commerce trouxe isso a própria difusão em alguma forma da pirataria traz isso sites como o Google hoje entrando no mercado de distribuição de conteúdo dos livros digitais vai proporcionar de uma certa forma o Google já tem hoje digitalizado mais de 15 milhões de livros grande parte desse conteúdo é conteúdo de domínio público o que gera e traz de uma certa forma conteúdo de qualidade e gratuito então acho que a tecnologia diminui esse leque ainda tem um espaço enorme acho que o Brasil na próxima década pressupõe que será a bola da vez então a gente acho que tem muito para evoluir mas a tecnologia é fundamental nesse processo como um todo só a distribuição é interessante porque aconteceu com a gente no caso do Jovem Nerd antes do livro sair pela editora a gente fez justamente isso a gente quebrou esse elo da cadeia que a gente vendeu fez o livro e vendeu direto para o público a gente não distribuiu isso é possível tudo a ver com essa palestra esse painel que a gente está falando aqui de mídias sociais isso é possível graças à internet porque a pessoa vai comprar e a pessoa compra através da internet então você manda pelo correio manda por PAC manda por sei lá então você não precisa ter uma distribuidora para levar o teu livro num ponto de venda então isso é uma coisa que todos vocês aí podem entender e se aproveitar disso se querem vender livros ou querem vender qualquer coisa através dos blogs a NerdStory faz isso e tem até uma amiga nossa que também tem uma loja de camisas que faz a mesma coisa como acho que alguns de vocês que estão aqui devem ter lojas virtuais que começaram com blog e que não depende de ponto de distribuição isso é a primeira coisa segunda coisa que você falou que o negócio brasileiro lê pouco na verdade isso é um mito brasileiro lê muito isso é engraçado porque a gente começa a ver isso quando você vê os números de livros que são vendidos assim tipo é uma coisa que o Paulo Coelho falou uma vez no Twitter ele falou assim é ridículo essa discussão que está tendo na Bienal de que o brasileiro lê pouco eu vendo 100 mil livros na primeira parada eu vendo 100 mil livros como é que o brasileiro lê pouco ele falou isso então na verdade o que acontece isso é um mito que foi calcado porque a elite alguns intelectuais eles inventaram esse mito porque eles bom eu não condeno acho que cada um tem que fazer a literatura o que que é mas o fato que eles faziam uma literatura muito inacessível e faz até hoje uma literatura muito inacessível às pessoas comuns e os livros não vendem vendem 500 exemplares então eles falam que o brasileiro não lê na verdade não lê os livros deles mas lê bastante e também não tem nada demais não ler os livros deles se o cara vendeu 500 exemplares está ótimo mas o brasileiro lê e lê muito e isso é interessante também porque é um mito mesmo é uma coisa que o Paulo Coelho falou também então é eu acho legal porque é aquela coisa diversão não precisa só de comida a gente quer diversão então as pessoas procuram também o entretenimento essas coisas então isso é realmente um mito que existe no Brasil eu não tenho nada contra a literatura elitista não só acho que eles não precisavam falar isso porque na verdade se lê bastante mesmo você vê o número de best-sellers você vê o número de acabana você vê o número de crepúsculo e não vê que vende muito mesmo vende uma baba fazer uma colocação aqui eu acho que ler o Paulo Coelho enfim e ler o escritor que te passa alguma inquietação são experiências bastante diferentes eu acho que o principal gap não é a distribuição dos livros não são as livrarias eu acho que sim o Brasil tem um problema estrutural de educação a gente está falando do programa nacional de banda larga e tal banda larga para que? para as pessoas entrarem no Orkut você vai numa numa lan house em qualquer lan house em Copacabana no centro do Rio 80% das telinhas é o Orkut então a gente está dando internet para o Orkut eu acho que o Estado brasileiro tem que trabalhar muito na qualificação dos seus cidadãos para que eles saiam do Orkut para que eles não leiam só Paulo Coelho Oi boa noite boa tarde meu nome é Pablo eu tenho uma pequena editora também e eu estou querendo começar a investir justamente no ramo dos ebooks porque pelo menos tem a facilidade de você não precisar se preocupar com impressão armazenagem e tudo mais e uma das coisas que me preocupou também é justamente isso que vocês estavam falando agora que é a questão da distribuição que o livro físico você tem toda a logística da distribuição você precisa do distribuidor do intermediário para você poder chegar lá e e é uma máfia inteira é toda uma outra parte que foge da alçada da gente que na internet você já perde isso fica muito mais excessivo só que eu fico pensando no ebook num pequeno problema que se você disponibiliza um arquivo de mídia na internet ele já pode ser perateado para todo mundo com a mesma qualidade do original porque ele vai ser porque afinal todas as suas vendas vão ser cópias daquele mesmo original da mídia e daí eu quero saber vocês já trabalham com isso pelo menos conhecem um pouco mais se vocês tem alguma ideia de como funcionaria a distribuição justamente do do conteúdo digital justamente para você poder controlar ou não distribuição venda pirataria alguma coisa do conteúdo digital não a gente iniciou a venda eu digo no caso a livraria cultura de ebook em abril deste ano do ano passado desculpa o que dá assim acho que a tecnologia ainda é um pouco incipiente aqui no Brasil ainda vou tentar explicar porque é um pouco assim existem mecanismos de proteção que a gente chama hoje de DRM para proteger são empresas de tecnologia por exemplo vou dar um exemplo Adobe Adobe é uma empresa que tem detém tecnologia de proteção de direito autoral então o sistema que a gente utiliza hoje utiliza essa tecnologia quer dizer é um arquivo que tem a proteção dos direitos autorais garantidos pela Adobe quer dizer ela fica diariamente quase que diariamente tentando bloquear em teoria você não consegue abrir ou quebrar este arquivo uma vez que você conseguiu abrir a Adobe está lá pesquisando para travar onde você conseguiu abrir é um mecanismo de todo o sistema de tecnologia quer dizer procura-se a brecha e fecha-se a brecha e assim por diante então é possível sim dizer hoje que o livro digital tem proteção acho que ainda falta penetração de aparelhos sejam eles aparelhos como o Kindle que somente com o recurso da leitura ou aparelhos como o iPad ou tablets que estão chegando aí a Samsung lançou um outro também então hoje é possível sim proteger esse conteúdo digital e vender normalmente com todos os controles você tem mecanismos de controle quanto você vendeu a livraria tem condição de fornecer todas as informações e proteção para o seu arquivo não sei se alguém quer complementar eu aconselharia eu aconselharia eu acho que todo tipo de proteção acabam inventando um jeito de quebrar não sei se já quebraram essa ou não mas assim talvez a estratégia para fugir disso seria baixar o preço eu acho que não é prático correr atrás do produto pirata é a mesma coisa você quer baixar um disco que saiu se fosse barato e prático comprar no iTunes eu prefiro comprar só que é caro ou cartão de crédito não sei o que lá então eu inventaria maneiras de fidelizar o cliente de você assina a minha editora acho que é uma tendência você vai assinar eu vou assinar os livros da companhia das letras vou pagar uma taxa de 30 reais por mês e vou poder baixar 10 livros eu imagino que a gente encaminhe para isso então eu faria uma estratégia assim de baratear e de fidelizar eu acho que é sempre por aí a indústria fonográfica meio que se deu mal nessa batalha e os artistas estão tendo que fazer show eu acho que porque eles demoraram muito a entender isso talvez os livros como o mercado de livros está mais pulverizado através de iniciativas como a sua talvez a gente se adapte mais rápido bom pessoal infelizmente o tempo esgotou queria agradecer a presença do Eduardo de todos vocês daí da Verena do Paulo João Paulo ah é ah é ah podemos desculpa eu só queria aproveitando já e fazendo o participamento deixar com vocês o site da editora www.matrixeditora.com.br quem quiser conhecer o trabalho que a gente tem lançado meu trabalho também como autor lá na editora meu trabalho também no site www.eramuseis.com.br site de humor enfim e aí agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui de falar com vocês de aprender mais do que qualquer coisa de passar informação a oportunidade de aprender com vocês aqui obrigado eu queria só para finalizar contar uma história porque falou distribuição e acesso à leitura né distribuição enquanto compra enquanto venda de livro uma coisa e a distribuição na democratização e no acesso é outra coisa né ano passado eu fui para a Flip em julho em agosto e alguns dias antes da Flip acontecer tinha acontecido uma grande chuva em Paraty e algumas escolas elas se mobilizam para ir visitar a Flip então eles pegam ônibus alugam ônibus levam e algumas escolas não puderam ir por causa dessa chuva porque ficou inviável enfim alagou e Paraty se vocês conhecem aqui quando alaga é uma coisa né e uma dessas professoras com quem eu conversei assim em uma dessas conversas de rua assim que a gente vai passando e conversando me falou assim eu estava com iPad e tal e ela me falou assim se eu tivesse um negócio desse eu conseguiria levar a Flip para o meu aluno que não conseguiu chegar aqui então tecnologia gente e vocês estão no evento de tecnologia é democratização também a gente tem que saber como fazer isso mas se ela tivesse acesso a uma coisa como essa dentro de todos esses planos que o governo possivelmente vinha criar ela conseguiria levar um pedacinho daquilo que eles não vão ter acesso para a realidade dela e contar a história dela lá e poder fazer as pessoas verem a mesma coisa que a gente está vendo né então eu acho que esse aspecto de democratização é essencial para a gente pensar aqui também vocês aqui são cabeças que podem fazer esse futuro da tecnologia e ajudar nesse processo então acho que a última coisa que eu falaria é isso para incentivar também essa mobilização né obrigada mais alguma coisa agradecer pela presença de todo mundo é a primeira vez que eu venho aqui na campus party é uma experiência completamente perturbadora eu não sabia que era tão grande tão barulhento e assim eu entrei e fiquei completamente tonto não sabia para onde andar e vi que ali as pessoas estão acampadas é muito impressionante isso aqui eu vou ficar mais um pouco para tentar entender o que está acontecendo é aquele desenho japonês que aparecia um bonequinho com um guarda-chuva o que está acontecendo eu me senti assim o tempo todo aqui obrigado a todo mundo quem estava aqui na campus party ano passado a galera se renovou mas tinha gente que estava né então eu queria agradecer não só a organização mas a vocês eu estou vendo que tem algumas pessoas com o livro na mão e exatamente um ano atrás eu tive aqui o livro tem alguém com a capa da nerdbook isso aí levanta aí assim eu já esse ano eu dei algumas fiz algumas dei não fiz algumas tardes de autógrafo dois de autógrafo pelo Brasil encontrei a galera eu sempre falo o seguinte que vocês que permitiram isso vocês que fizeram o livro ir para grandes editoras para grandes editoras e quando eu tive aqui exatamente um ano não existia nada só existia o Jovem Nerd existiam vocês e não tinha editora não tinha nada então eu queria agradecer até fazer um comentário inclusive que eu lancei edição especial é engraçado que as pessoas até falaram algumas pessoas ficaram iradas não se lançou edição especial só lançou porque a galera pediu só por causa disso a história da edição especial foi assim eles queriam fazer um livro de capa dura para lançar no Natal um livro de capa dura e eu falei a galera no Orkut está falando para caramba que já está desde 2007 que não tem nada nenhum material especial quero botar um material especial batiu o pé e a gente fez edição especial assim realmente foi pensando no que vocês me proporcionaram se alguém entendeu errado eu sinto muito mas foi exatamente isso então o meu agradecimento é principalmente para vocês também queria fazer um furo de reportagem falar que quando chegar no Rio de novo vou começar a escrever o próximo romance e quem não tiver gostado da Batalha Apocalipse ou quem tiver crítica ou quem quiser falar o que quer ver no próximo romance me escreve que a hora é essa vou até fazer um post depois então é realmente assim é tudo pensando em vocês mesmos e queria agradecer a presença de todos obrigado a todos obrigado aos palestrantes acho que foi bem esclarecedor eu vou pedir um favor para vocês quem quiser pedir autógrafo para eles autografar ali ou fazer algum comentário se puder fazer depois da área de palestra eu agradeço porque a gente tem um debate que começa agora às 17h30 que chama Redes Sociais da Educação caiu uma agulha que o Tucano vai participar segundo o recado aqui então obrigado a todos quem quiser que fique muito obrigado obrigado a todos Obrigada. Obrigada.